Olha o problema que eu tenho aqui, o sifão estourou, tem um corte aqui, e bem possível que esse problema você já passou na sua casa, todas as donas de casa passam por isso e tem que comprar um sifão desse novo, porém eu tenho uma dica de como arrumar e nunca mais você vai gastar dinheiro com isso. Primeira coisa que nós vamos fazer, você pode soltar aqui, olha aqui, aonde danificou, para resolver isso aí, você não vai acreditar, você vai usar apenas uma garrafinha pet, você vai pegar a garrafinha, pode usar um estilete, uma tesoura, e ficou dessa forma, geralmente você sempre tem que estar comprando um novo, é um sifão desse, tem alguns que chega a custar até mais de 50 reais, passar aqui por dentro, nosso problema está aqui, vamos deixar ele retinho, onde vamos resolver, muitas das vezes não sabe como instalar, tem que chamar um encanador, aqui eu vou usar um soprador térmico, mas na falta dele você pode estar fazendo até no fogão da sua casa, com alguma coisa que possa derreter esse plástico, e lá vamos nós, ó, vê que ele vai fechando, ó, você vai fazendo aqui, ó, por toda a parte, é simples, simples, ó, e vai encolhendo, ó, e aqui, ó, vai ser uma fumacinha aqui, ó, já está resolvido, tá, nunca mais você vai estar gastando dinheiro, nós vamos colocar lá, e vamos instalar novamente, olha aqui, ó, como fica lá, então fica tudo sujo, faz uma bagunça, não precisa sair as pressas para comprar nada, aqui, já está resolvido, ó, ficou bem firme, o plástico fica bem duro, ó, e vamos instalar aqui novamente, é facinho, é facinho, tanto tirar, quanto instalar, ó, soltar a água aqui, ó, vê a água cá em cima descendo, ó, a quantidade de água, ó, a água indo embora, e ó, nem sequer um pinguinho, um pinguinho de nada, tá bom? Então, aprenda a arrumar o seu sifão usando apenas uma garrafinha de água, tá? Dá para fazer aqui no da pia, tem o da cozinha, tem o do banheiro, então tem diversos sifões, e todos são resolvidos dessa forma.